Oi gatinhas e gatinhos, hoje eu tenho vídeo, hoje eu vou tirar algumas dúvidas das meninas, vou tentar tirar algumas dúvidas, tá meninas, do que eu entendi, do que eu aprendi, um pouquinho de cada coisa e tal, eu venho falar com vocês, antes que os cabeleireiros de plantão venham para cá, a gente tem meu saco, então estou falando a minha experiência, o que eu venho aprendendo aos poucos, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu estou recebendo muita pergunta de meninas pedindo vídeo para eu dizer a vocês qual é a diferença entre a progressiva e o Botox e escova definitiva, né? Então vamos lá fazer um resumo de algumas coisas. Eu vou começar a falar sobre a escova definitiva. A escova definitiva em si, ela não é uma escova que você pode aplicar ela hoje e aplicar outra química daqui ao mês, certo? A verdadeira escova definitiva mesmo, ela contém teogricolato de amônia. Vai passar aqui o nomezinho. Teogricolato de amônia, certo? Essa é a composição da verdadeira progressiva, que é essa que eu tenho em casa, da Black, da Gold, da Gold Black, né? Essa que eu tenho em casa, essa é a verdadeira definitiva. Ela é um tipo de uma química que quem usa tinturas com Aux acima de 20 volumes, não pode aplicar ela, porque pode ocorrer um corte químico. Ela é feita para quem tem cabelo virgem, para quem não anda trocando de química direto no cabelo, então ela serve para isso. Mas pode haver, assim, algumas exceções. Para quem tintura o cabelo com Aux menos de 20 volumes, para quem não anda relaxando o cabelo todo mês, uma vez ou outra, você pode aplicar ela. Ela é uma escova definitiva que ela sela a cutícula do cabelo, ela sela bem mesmo, ela encapa o cabelo, e que só tem necessidade de retocar a sua raiz quando a raiz estiver grande, bem enrolada, a cada seis meses. Então ela é um alisamento, um alisamento definitivo mesmo. Então tenha cuidado com essas pessoas que vêm de alisamento definitivo, tá? Todo alisamento definitivo, o verdadeiro alisamento definitivo, ela é com tio glicolato de amônia. Ela não é compatível com outra química, nem enê, nem guarnidina, nem ticolato de sódio, nada disso. Ela só é compatível com ela mesma. É igual o enê, só é compatível com ele mesmo. Né? Então, essa é a escova definitiva. Algumas progressivas de mercado, eu já usei algumas, ela vem escrita como escova definitiva, mas não é, tá? Não é. A verdadeira escova definitiva, ela é com tio glicolato de amônia, tá bom? Já a progressiva, ela dá o efeito liso, tá meninas? E algumas progressivas profissionais, ela vem com conservante. Desconfie dessas progressivas profissionais, que são vendidas a menos que cem reais, tá? A minha zap eu comprei na promoção, no shopping dos cabelos. Certo? Mas em alguns sites que eu olhei, ela custa 100, 150, 140, tá? Em outros sites. E tem uns 3 a 4 sites que ela tá na promoção nesse valor de 79 reais. Mas desconfie em relação a essas progressivas que promete o mundo e custa menos de 100 reais. Progressiva de mercado, ela dá um alisamento de um mês no cabelo, tá? Que não dura muito, no meu cabelo não dura nem 15 dias. Essas progressivas de mercado. Né? Essas escovas progressivas de mercado. Como a da Capsulin, que eu usei. A Capsulin só durou 15 dias. A Capsulin, a da Fio Restore, eu gostei muito porque... Não pelo alisamento, mas sim pelo tratamento que ela deu no meu cabelo. E da Kera Fios, que alisou muito e afinou meus fios. Ela eu gostei bastante, principalmente porque ela vem com um agente matizador. Então ela é maravilhosa. Eu vou até procurar ela, ver se eu acho. Pelo menos eu vou ter que encomendar ela. Né? Então, progressiva é um alisamento. Tá, meninas? Já o Botox, que é que vocês estão me perguntando muito qual é a defesa progressiva em um Botox. O Botox, ele é um tratamento. Ele não é um alisamento. Ele é um tratamento. Certo? Ele é um tratamento profundo. Uma hidratação profunda que ajuda a selar a cutícula do cabelo, dar maciez, bilho e fortalecer os fios. Ele é um tratamento profundo. Ele é uma hidratação. Desconfie desse Botox que tem que fazer o mesmo processo de uma progressiva. É secar o produto no cabelo. Secar e escovar com o produto no cabelo. Então ele não é um Botox. Ele é uma progressiva. Mas, com o Botox, ele tem um pequeno conservante que ele ajuda a alisar. Quando você alinha os fios, ele alisa. Muitas pessoas fazem esse processo de progressiva. Seca o Botox no cabelo para dar um resultado melhor à cliente. Mas, Botox, ele não é um alisamento. Ele não é feito para ser um alisamento. Ele é um tratamento. Certo? Ele é um tratamento. Esse aqui que eu tenho da Madame Liz, ele tem um conservante, sim, que ele alisa o cabelo. Vai passar o nomezinho dele aqui embaixo, desse conservante que ele tem. Certo? Mas, ele não alisa tanto como ele alisa uma progressiva. Ele ajudou a alinhar os fios. Ele ajudou a dar aquela alisada, mascarada. Mas, não é igual uma progressiva. Porque o Botox, ele é um tratamento e não um alisamento. Já a progressiva, ela tem um conservante. Tem progressivos que tem formol, que são proibidos pela Anvisa. Mas, tem um conservante nela. Que é esse aqui que está passando aqui embaixo. Certo? Para vocês, porque eu não vou conseguir falar o nome desse negócio. Eu não estou... E eu não quero que ninguém venha para cá me dizer. E não consegue falar nenhuma palavra. Certo? Então, vai passar o nome aqui do conservante que tem na Zap. Certo, meninas? Que esse conservante da Zap é o que alisa o cabelo. O que eu gostei nesse Botox? Que foi a pergunta que as meninas me perguntaram muito. O que eu gostei nesse Botox? Gostei que ele alinhou bastante o meu cabelo. É o que eu estava precisando. Ele alinhou bastante o meu cabelo e ele hidratou o meu cabelo horrores. Horrores. O Botox, gente, ele não tem a necessidade de você fazer uma hidratação depois que você aplicar ele. Mas, se sua cliente quiser, ou se você quiser, você pode fazer essa hidratação como eu fiz. Eu retirei o Botox e fiz uma hidratação no cabelo. Mas, não é obrigatório. Para quem tem cabelo cacheado, eu quero dar esse Botox, mas eu não quero perder meus cachos. Você pode aplicar o Botox e não fazer o processo de chapinha. Você aplica o Botox, só seca ele no secador para ajudar a selar mais a cutícula. Então, você sai o cabelo só no secador e pronto. Não precisa ser fazer o processo de chapinha. Valores. Como eu falei, eu paguei na Zap R$ 79,00. E no Botox, Madame Lise, eu paguei R$ 59,00. Eu comprei no site dos cabelos. Eu não comprei só o Botox. Eu comprei a Progressiva e comprei outras coisinhas também. Mas, o valor do Botox é R$ 59,00 e da Progressiva é R$ 79,00. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho o que eu quis explicar para vocês. Qualquer dúvida, eu volto a gravar novamente os vídeos. Perguntas, meninas. Podem deixar suas perguntas aqui embaixo. Ou nos comentários de qualquer vídeo. Que eu estou respondendo os vídeos todos os dias. Eu estou respondendo os comentários dos vídeos. Eu olho o meu canal três vezes ao dia. Para você ter comentário, eu vou lá e respondo. Comentário do blog, me desculpe. Demora um pouquinho de responder. Porque eu olho pelo Gmail e respondo automaticamente. Mas, pode deixar suas perguntas aqui. Porque eu vou juntar todas as perguntas. Fazer um vídeo só e responder para vocês. Então, é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Até o próximo vídeo.